O Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência pública para discutir o direito de oposição à cobrança de contribuição negocial. O objetivo é aprimorar a compreensão sobre o modo, o momento e o lugar apropriado para o empregado não sindicalizado exercer seu direito de oposição ao pagamento da contribuição assistencial. Repórter Pablo Lemos. Mais de 200 pessoas acompanharam a audiência pública na sede do TST em Brasília. O evento também foi transmitido ao vivo pelo canal do TST no YouTube e contou com expositores de confederações e representantes de sindicatos de todo o país. A iniciativa reuniu argumentos para que sejam estabelecidos critérios claros e objetivos para que quem não é sindicalizado possa exercer o direito de se opor ao pagamento da contribuição, de forma simples e efetiva. A reforma trabalhista de 2017 trouxe mudanças significativas na forma de financiamento dos sindicatos de trabalhadores. Uma das principais alterações foi a extinção da contribuição sindical obrigatória, conhecida como imposto sindical. Antes da reforma, todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, tinham um dia de salário descontado anualmente para custear as atividades sindicais. Com a lei, o desconto da contribuição sindical só pode ser feito com a autorização expressa do trabalhador. Essa mudança impactou drasticamente as finanças dos sindicatos, que perderam uma importante fonte de receita. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal confirmou a legalidade do desconto da contribuição assistencial para toda a categoria, desde que os não sindicalizados tenham o direito de se opor ao desconto. No entanto, a falta de regras claras sobre como exercer esse direito de oposição tem gerado diversas disputas judiciais em todo o país. Para pacificar esses conflitos, o Pleno do TST vai julgar um caso de relatoria do ministro Caputo Bastos, que convocou a audiência. Ele fez um balanço sobre o encontro. Hoje o clima foi absolutamente tranquilo, assim, muito cordial. Nós ouvimos os representantes empresariais, os representantes dos trabalhadores, e todos puderam, com muita liberdade, num ambiente absolutamente democrático, cordial, gentil, as suas ideias e contrapostas ou não, todos puderam trazer aqui a sua contribuição, de forma que eu estou bastante satisfeito. Já ouvi o membro do Ministério Público do Trabalho que me acompanhou, também saiu bastante satisfeito, de forma que vamos, acho que atendemos ao nosso objetivo efetivamente, que é acolher essas informações. Legenda Adriana Zanotto